Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal TVM, direto da redação, vamos com informações. As principais informações que rolaram na polícia nesse final de semana. Vamos começar falando sobre um acidente em Américo Brasileiro. Coloca as imagens aí. Olha que acidente, hein? Que pancada! O motociclista bateu de frente com um ônibus. Vejam outra vez aí a pancada. Ele fica desacordado ali por alguns momentos, mas depois começa a se mexer. Que coisa, hein? Todo mundo está querendo saber o que aconteceu, porque parece que ele simplesmente entrou na faixa contrária e bateu de frente com o ônibus. Mas está tudo bem com ele. Ele foi socorrido, levado ao pronto-socorro de Américo Brasileiro. Se está tudo bem com ele, não corre risco de morrer. Essas são as últimas informações sobre esse acidente. Vamos agora sair de Américo Brasileiro, onde aconteceu esse acidente que você acabou de ver. E vamos para Guariba. Em Guariba, um homem foi morto a facadas. Vejam as fotos tiradas aí. A polícia foi chamada para ir até o local, mas quando chegou, o homem já estava morto. A vítima Arthur de Almeida Farias tinha 54 anos de idade. O autor das facadas fugiu antes da chegada da polícia e é procurado agora pela justiça por homicídio. Vamos agora ouvir o delegado da Polícia Civil de Barretos. Ele falou sobre uma operação que aconteceu entre a polícia de Barretos, polícias mais próximas ali e também Minas. Eles já estavam investigando, fazia tempo, roubos de máquinas agrícolas. E teve gente que foi para a cadeia. Acompanhe aí o que disse o delegado, o doutor Rafael de Barretos. Na manhã de hoje, os policiais civis da DIG de Barretos, em conjunto com policiais civis e militares do estado de Minas Gerais, desencadearam a operação policial denominada Rapina, que visou desarticular uma organização criminosa baseada nas cidades de Uberaba e Furtal, que praticava roubos e furtos de máquinas agrícolas na região de Barretos. Foram dois meses de trabalho de investigação com colaboração da Polícia Civil e da Polícia Militar de Minas Gerais. E nesses dois meses de investigação foi possível identificar pelo menos cinco indivíduos diretamente envolvidos com a prática de roubos e furtos de máquinas agrícolas no interior do estado de São Paulo. Diante disso, nós solicitamos ao Poder Judiciário a expedição de mandados de busca e mandados de prisão. Hoje, nós cumprimos cinco mandados de prisão temporária contra esses indivíduos, todos com sucesso. Fizemos a apreensão de duas armas de fogo, assim como de dois veículos utilizados nesse crime. Importante ressaltar que durante o trabalho investigativo, no mês de julho, foi preso um indivíduo integrante dessa quadrilha em flagrante, carregando uma máquina agrícola em um caminhão que havia acabado de ser roubado na cidade de Agorandir. As investigações agora continuam para identificar outros envolvidos com essas práticas criminosas. Eles ficam presos à disposição da justiça por 30 dias. E nesse período, nós pretendemos encerrar as investigações e pedir a prisão preventiva deles. Bela operação da polícia, né? Bela operação. É difícil, né? Esses maquinários são caros, né? E são furtados e roubados aí. Então que bom que a polícia tá de olho, fez essa operação e colocou gente na cadeia. É lá o lugar de ladrões, de bandidos. Um susto esse final de semana para cinco matonenses, hein? Eles estavam pescando no rio Tietê e o barco, ó, virou. O barco virou devido... Gente, é muito perigoso pescar no rio Tietê. Tem lugar ali que não dá para você ver de uma margem a outra. E qualquer mudança de tempo, ventania, acaba provocando isso daí. Por sorte, esses cinco ocupantes desse barco, entre eles uma adolescente de 13 anos de idade, foram salvos, né? O empresário Itacoalitinga pescava bem pertinho deles ali. E acabou socorrendo as vítimas que estavam de colete. Isso é muito importante. Quando você for pescar embarcado, tem que usar colete, né? Mesmo que esquenta nesse solzão, utilizar colete é muito ruim. Mas, gente, a qualquer momento o tempo pode virar e uma onda pode acabar virando um barco, como aconteceu com esse pessoal aí. E, felizmente, está tudo bem com eles. São essas as informações desta segundona direto da redação aqui no Jornal TVM. Eu volto amanhã com muito mais informações. Abraço a todos. Ótima noite. Até amanhã.